Sapatão, vivo com suavidade sem ressentimentos Quero falar coisas sérias mas não é momento Eu vou ser um vídeo de localização, é só mandar que eu tô E não te encontrar, e não te encontrar Sempre assim, fico pensando em você bebezinho Me amarro nesse seu prazer com jeitinho Tudo que eu gosto Sempre assim, fico pensando em você bebezinho Me amarro nesse seu prazer com jeitinho Tudo que eu gosto É que ela é boa É que ela é boa Transparente, transparente É que ela é boa Vivo com suavidade sem ressentimento Quero falar coisas sérias mas não é momento Eu vou ser um vídeo de localização, é só mandar que eu tô E não te encontrar, e não te encontrar Canta sim, fico pensando em você bebezinho Tá maluco nesse seu prazer com jeitinho Tudo que eu gosto Gente! Canta sim, fico pensando em você bebezinho Tá maluco nesse seu prazer com jeitinho Tudo que eu gosto Tá maluco no meu É que ela sentou Tá maluco nesse seu prazer com jeitinho Tchau, tchau, tchau